E é mais difícil, você acha, ou mais fácil, para o trompetista do que para o violinista? O que? Para o flautista? Criar o espaço? É. Então, você sabe que... Eu... Isso precisava fazer uma pesquisa, mas em tese... Tem várias variantes aí no meu... É. Tem vários pontos, né? É, porque assim, qual que é o mercado tradicional de solo? Piano, em primeiro lugar. Uhum. Pianista. E o... Que também não tem muito espaço para outras coisas depois. É. E o violinista, ele tem muito espaço. Tem. Mas junto, eu falo isso porque junto com o violinista ter mais espaço, tem muito violinista. Absolutamente, sim. Na proporção. Sim. Com certeza, com certeza, isso é um fato. Tem muito, sai pela... Eu acho que é assim, Ricardo, é o tanto que você quer e o tanto... Porque, como eu disse, dá trabalho. Dá muito trabalho. E nem sempre eu vou solar por um cachezão. Às vezes você vai... Como é o momento que eu quero construir uma carreira, essa carreira eu vou por muito menos. Ou vou, ou vou até de graça. Porque nessa carreira eu estou estagiando. Entende? Entendi. Então, é saber modelar a sua carreira. Então, é uma carreira que eu quero seguir. Solista, sei lá que letra. Mas, ok. Eu quero seguir. E as oportunidades aparecem. Eu aprendi isso com o Pathy Flores. Ele falou para mim, Marildo, para eu conseguir meu primeiro solo, eu mandei mais de 100 e-mails. Desses 100 e-mails eu recebi 99? Não. Recebi um, sim. Mas recebi um. E aí começou. Entendeu? No próximo ele mandou mais tantos e-mails e aí começou a abrir. A turma começou a conhecer ele. Sim. Isso na carreira de solista. A outra coisa que eu gosto demais é a música de câmera. Sim.